Está tudo bem, né? Boa noite a você. Eu não sei se já tem alguém nos vendo. Já tem muita gente. Se tiver pessoas que estejam vendo, é um prazer. É o fim de uma jornada de trabalho, mas dura hoje, mas como todo dia é assim. Dura sempre. Você está num... Não sai daquela bancada, é um jornal atrás do outro. Não, e depois tem os artigos de jornal e tem os momentos de você ler as coisas que te interessam, que às vezes são fora da conjuntura. Coisas do passado, de história, que não estão bem na conjuntura. De vez em quando... E que é importante, porque só o dia a dia a gente não aguenta. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. É isso. Eu refleti muito sobre o tema da nossa conversa. Eu acho que a gente faz uma história do movimento ambiental um pouco ambicioso para uma live, entende? Não dá tempo, né? É, eu acho que seria mais apropriado a gente dizer alguns comentários sobre a história ambiental, um pouco da nossa experiência, né? Porque a história mesmo, eu estava observando a história ambiental, ou do movimento ambiental, ou do pensamento ambiental no Brasil, demandaria uma pesquisa em um trabalho longo e, possivelmente, a gente nem conseguiria sintetizá-la muito bem numa live, entende? Claro. Mas vamos pegar aquilo que a gente pode transmitir e, quem sabe, a gente não consegue estimular os pesquisadores para ir um pouco mais adiante, não é? É isso, é isso. Enfim, eu pensei... Quando eu te liguei, o nosso amigo Cirquiche acabou de falecer e me veio na cabeça a necessidade de fazer essa homenagem e eu queria conversar com você, né? Você, ele e o Mink são nomes importantíssimos nessa história, né? Vocês, lá no começo dos anos 80, fundaram o PV, que foi um partido que encantou muito a minha geração, né? Você tinha acabado de chegar do exílio na Europa e eu queria muito saber isso, né? Você está ouvindo bem? Porque eu acho que você está congelado. Oi, você estava congelado. Conexão, vamos lá. Não, você chegou a me ouvir ou não? Ouvi, ouvi. Tá. E aí, o seguinte, você chegar da Europa, vocês fundaram o PV e no momento que era você fundar um partido político ambientalista e no momento que o Brasil engatinhava a caminho de uma democracia. Então, deve ter sido um momento muito ímpar. Sim, foi um momento muito ímpar. Mas a impressão que tem é que a gente chegou num país onde esse tema ainda não era conhecido ou era um tema totalmente desprezado. Mas, quando você olha na história do Brasil, você teve aqui intelectuais como o Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio é o chamado patriarca da independência, que era um grande ambientalista. Ele era um intelectual que formulou aí pelos, digamos... Ele morreu em 1836, mas ali por 825, 826, no século XIX, ele já tinha uma visão da necessidade de proteger as árvores, os rios. Ele era assim, mas o que leva as pessoas a destruírem as árvores que a natureza levou tanto tempo para desenvolver? Ele falava, só a ignorância. Ele dizia, só a ignorância. E já naquele tempo, ele falava assim, o Brasil precisa ter um sistema de proteção com pessoas sábias e capazes para impedir que essas florestas sejam destruídas. E, se você olhar ontem o general Hamilton Boron, dizia, nós vamos tentar construir um esquema de proteção para evitar a destruição da floresta. Quer dizer, é um cara que lá no século XIX, 1800 e pouco, já estava presente toda essa história e falando sobre o Brasil. Ele tinha uma frase interessante, que ele via a destruição do patrimônio natural não como o preço pago pelo progresso, mas o preço pago pelo atraso. Era uma frase de Zé Bonifácio. Exato, um produto da ignorância mesmo. E ele era, talvez, anterior até a consciência dele ao Humboldt, o Alexandre von Humboldt, que ele era respeitado na Europa pelas suas posições, pelas suas teorias. Um homem que estudava muito minério, ele conhecia minério, descobria minério, tanto que tem um minério, uma peça chamada Antratita, que é um nome dado em homenagem a ele. Então, já havia na história do Brasil e um país como o nosso, com a fortaleza ambiental que ele é, com as florestas, com os rios que tem, e ia acabar produzindo, mesmo naquela época, já ia produzir uma consciência excepcional dessa realidade. Então, quando nós chegamos ao Brasil, eu me lembro que já havia também um movimento ambiental em desenvolvimento. Por exemplo, em 1971, foi fundada em Porto Alegre a AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, pelo Lutzenberger, que eu vim a conhecer. O Lutzenberger foi o primeiro secretário... É, no Colo. Ele trabalhou com o Colo e fez um grande trabalho lá no Porto Alegre contra a poluição no Rio Guaíba. Era uma pessoa extraordinária. Eu, às vezes, frequento o sítio dele, Lagaia, em Rio Pardo, não é Rio Pardo, é um lugar lá do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha perto de Porto Alegre, e é uma figura realmente extraordinária. Então, já havia esse movimento. E, quando nós chegamos ao Brasil, nós somos as pessoas que vieram da esquerda para o ambientalismo. A esquerda tinha esgotado um pouco a sua... Para nós, tinha esgotado um pouco a sua mensagem pura e simplesmente de luta de classes. E havia entre nós, eu e mim especialmente... Isso foi em 1986, não é? Não, a gente chegou em 79. Ah, não, não. Vocês votaram, sim, mas a fundação do partido foi em 86. Foi em 86. Vocês votaram em 79. 79. Voltamos em 79. Eu já estava influenciado na Europa pelo Movimento Verde, por um chamado Partido do Cidadão, que existia em Estocolmo, que eu frequentava. De vez em quando, eu via o trabalho deles. Eles lutavam por uma coisa na época que pode parecer cômica para nós. Mas eles não queriam trânsito no centro da cidade. Eles queriam liberar o centro da cidade de trânsito. E havia também em Estocolmo já um grande movimento em torno de um novo tipo de alimentação. Havia vários lugares com alimentação natural, já uma fermentação muito grande nesse campo. Então, quando nós chegamos ao Brasil, eu também tinha o Mink e o Alfredo Cirquiz, nosso querido Alfredo. Eles já tinham refletido também sobre o tema, mas eles ainda tinham participado da fundação do PDT em Lisboa. Eles ainda estavam ligados ao PDT em Lisboa. O que não era nada de estranho, porque dentro da nossa concepção verde, a gente, com experiência europeia, a gente via uma possibilidade sempre de uma aliança verde e vermelha. Ou seria com o PDT, ou seria com o PT. Enfim, aquele partido que representasse o que a social-democracia na Europa representava para os verdes. Um aliado com o qual você pudesse desenvolver algumas ideias. Então, chegamos ao Brasil. E eu me lembro que, no princípio, a gente iniciou movimentos, a gente começou a iniciar o movimento, porque havia uma discussão muito grande entre nós se a ideia era fazer um partido ou um movimento. Porque os partidos já pareciam já estar esgotando um pouco a sua varidade. Eles já não eram mais tão interessantes, já não tinham mais as características, tinham uma certa rigidez. Ao passo que o movimento é sempre uma coisa em fusão, entende? Ele se organiza e trabalha, se desorganiza e volta adiante, se organiza de novo. Ele tinha uma flexibilidade muito maior. Então, como nós somos muito influenciados ainda pela Europa, o tema central da nossa luta foi a denúncia da energia nuclear. Foi o trabalho sobre Angra. E foi criado também um movimento chamado Hiroshima Nunca Mais. Um movimento através do qual nós começamos algumas manifestações. E essas manifestações foram já o embrião do trabalho que surgiria no Partido Verde. Talvez você, eu hoje olhando para trás, talvez não fosse um tema que galvanizasse mais os brasileiros. Que fosse a energia nuclear e o perigo da energia nuclear ainda não era uma coisa muito importante aqui no Brasil. Mas, no entanto, era uma forma de iniciar o movimento. E mais ainda, era uma forma de iniciar o movimento e uma forma de, dentro do movimento, você mostrar maneiras diferentes de lutar na política. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, quando nós fizemos uma manifestação em Angra dos Reis, inclusive, nos juntando a um grupo chamado Maré, que já atuava lá, que nos apoiava também, com essa perspectiva aí, um grupo ecológico. Depois, eu varri as ruas. Entende? Nós fizemos um trabalho de varrer as ruas, limpando tudo que nós deixamos depois da manifestação. Já havia uma compreensão de tentar mostrar um caminho novo. E daí, nós partimos para a formação do partido. Alfredo, Mink, eu, Lisch, John Eschlin, eu me lembro até... O Célia. O Ebert Daniel. O Ebert Daniel trazia também uma experiência importante, porque aí você tem uma foto de algumas pessoas, você observa, por exemplo... Chico Mendes. O Chico Mendes já é um momento um pouco posterior e importantíssimo para lá. Essa foto é um pouco depois, já era uma situação da Amazônia. Exatamente. Mas que é a turma aí. Exatamente. Todos aí. Lúcio Mauro, grande Lúcio Mauro. O Betinho, que também era uma pessoa que tinha um trabalho fundamental no campo social. E esse grupo que fundou o Partido Verde foi avançando para novas lutas. Uma delas, evidentemente, foi a da Amazônia. A da Amazônia surgiu muito em função do que estava acontecendo lá. Havia um problema com os seringueiros. O Chico Mendes apareceu como uma pessoa, um líder na região e estava sendo muito perseguido. Então, nós resolvemos, inclusive, nos aproximar deles, dar apoio ao movimento dele lá e, inclusive, tentar evitar com que ele fosse morto. Porque nós já sabíamos naquele momento o Chico era do PT, mas ele estava um pouco insatisfeito com o PT. Ainda não havia, naquele momento no PT, ainda não havia uma compreensão muito acabada da importância do movimento ecológico, da luta ecológica. Então, a gente foi lá, inclusive, o Chico veio no Rio, nós fizemos manifestações de apoio à Amazônia e também, num momento mais delicado, pedimos a Lucélia Santos para ir lá como nossa emissária. Que era casada com o Neschen, né? Casada com o João Neschen, exatamente. Que também era do partido, né? Então, ela foi ao Acre falar com o governador e pediu ao governador uma proteção para o Chico Mendes, porque a gente sabia já que ele estava ameaçado de morte. Infelizmente, essas precauções não foram bem sucedidas, ele acabou sendo assassinado. Mas, ao ser assassinado também, aumentou muito a importância do movimento, internacionalizou mais ainda a questão da Amazônia, não é? e abriu para nós o espaço muito grande também para conhecer as pessoas que atuavam em torno dele. O Chico fazia um tipo de luta lá chamada empate, uma luta que eles levavam todas, as famílias, iam todos evitar que os, pacificamente, evitar que os fazendeiros derrubassem os seringais. derrubassem a floresta. Então, surgiram também alguns líderes, entre os quais, mais tarde, a própria Marina, que vem a ser uma líder importante do movimento. Então, isso aconteceu. No Rio de Janeiro, nós, aí houve várias, várias, vários tipos de trabalho, não é? O primeiro trabalho foi a disputa, a disputa para o governo do Rio de Janeiro, pelo Partido Verde. Mas, naquele momento, a gente... 87, eu acho. 86. 86. E presidência, 89. 89. Mas, ali, naquele momento, em 86, o partido ainda não era legal. Então, nós fizemos uma aliança com o PT e concorremos sob a bandeira do PT. Nós gritávamos para PV, PT, unidos e tal, mas, legalmente, nós éramos PT e a bandeira era do PT e o número na candidatura era do PT, o vice era do PT, na época, o marido da Benedita da Silva, infelizmente, morreu. Bola. E fizemos aquela campanha de 86 que foi muito bem sucedida, do ponto de vista... E ganhou o Brizola, né? Não. Naquela de 86 ganhou o Moreira Franco. Ah, é? Tinha o Miro também? O Miro também estava nessa campanha? Naquela de 86 o candidato do PDT era o nosso querido Darcy Ribeiro. Ah, tá. Era o Darcy, Moreira e eu. Entende? E chegamos, assim, nessa ordem. Moreira, Darcy e eu no final. Mas foi uma campanha super bem sucedida. Foi uma campanha bem sucedida. Teve uma manifestação, e pensada, criada pelas irmãs Gardenberg, não é? A Monique e a Silvia. Exato. E essa manifestação foi um sucesso estrondoso. Foi o Abraço à Lagoa. Pois é, isso é uma memória que eu tenho. É um Abraço à Lagoa. Ali, naquele momento, já surgiam, quer dizer, o Mink iniciou a carreira parlamentar dele, uma carreira muito fecunda em termos de projetos, de intervenção, de atuação. O Mink produz, até hoje, ele continua produzindo projetos. Você acorda, o Mink te manda um projeto que ele acabou de aprovar. Entende? E o Cirquiz foi se orientando para algo que era o talento dele, muito. Entende? de que era a questão urbanística. Pois é, essa é uma memória muito grande que eu tenho desse primeiro movimento ser uma coisa muito de ligação entre a paisagem natural e a paisagem construída, as defesas das pautas urbanas, da floresta urbana, das praias, da lagoa, da banha de Guanabara. Isso é uma memória que eu tenho muito forte e de ser um movimento muito carioca. Até o momento em que o Feldman sequestrou um pouco essa narrativa para São Paulo, mas esse movimento foi muito carioca nessa gênese. Não, é. Você tem razão, mas nós não podíamos ficar só na Amazônia. É o Mink já estava desenvolvendo uma série de projetos que diziam respeito ao Rio, importantíssimos, e o Cirquiz muito voltado para a questão urbana. Então, o Cirquiz pensou algo que o Zé Bonifácio fez na época, que é o replantilho. O Reflorestamento. Reflorestamento. E mais ainda, ele imaginou e conseguiu criar as ciclovias no Rio de Janeiro, uma rede de ciclovias que não havia no Rio e que acabou sendo a maior da América Latina. Então, entre outras coisas, mas ele era uma pessoa muito interessada na questão urbana, muito influenciada por vários autores autores que falavam sobre urbanismo. Então, a tarefa dele foi essa. Também dirigiu o Alfredo Passos, então, ele foi capaz também de ter gente formulando com ele, trabalhando, pensando a cidade, e foi realmente um momento muito generoso, muito profícuo ali também. Em São Paulo, o que acontecia em São Paulo em 86 era algo também muito interessante, que era a criação do SOS Mata Atlântica. A Márcia Irota está comentando nesse exato momento o Mata Atlântica de volta. Exatamente. A Márcia, aliás, depois da minha mulher, quem mais assiste a essas lives é a Márcia Irota. E esse movimento teve uma enorme, ainda tem uma enorme importância, porque a Mata Atlântica, você vê, nós falávamos muito da Amazônia, no exterior a Amazônia era muito defendida e comentada, mas dentro do Brasil havia uma mata que já estava reduzida praticamente a 7% da sua extensão original e que tinha uma riqueza às vezes superior à Amazônia, se você examinasse por arriquear a biodiversidade dela. E precisava realmente de um movimento e esse movimento foi extremamente importante e passou a ser não só algo muito eficaz, mais eficaz até que partidos, porque pôde desenvolver projetos, pôde trazer pessoas importantes, recentemente morreu um jornalista que foi um dos trabalhavam no movimento, o Fábio Feldman trabalhou nele também, e há muitos ecologistas de São Paulo que trabalharam em torno da questão da Mata Atlântica, então se você juntar as pontas, você tinha um movimento no Rio que falava da questão nacional e que tinha essa inserção urbana muito interessante, porque o Rio é uma cidade muito especial, seria impossível você ser ecologista no Rio sem pensar saídas urbanas ecológicas para a cidade, então você tem aqui, enquanto no Rio se faziam as ciclovias e o Alfredo conseguia o replantio, também lá no Rio Grande do Sul a Agapã avançava também muito no trabalho dela, conseguiu eleger vereadores e em São Paulo esse movimento também teve um peso muito grande, o movimento SOS Mata Atlântica que sobrevive a tudo, menos ao nosso ministro da comunicação que agora eu falei para a Márcia outro dia que tinha que trocar o movimento para a SOS Floresta Amazônica porque São Paulo sobrevive ao ministro de comunicação exato então todas essas iniciativas foram muito boas infelizmente nós não podemos constituir um partido que pudesse ter a estrutura os caminhos que hoje tem o partido do Partido Verde Europeu que nesse momento da história passa a ser uma alternativa a criação de um partido no Brasil não importa qual seja ele tem problemas muito especiais você começa com uma série de ideias com um programa aliás os nossos programas eram redigidos pelo Alfredo Serguiz ele quase a totalidade do programa era redigida por ele ele gostava muito desse tipo de formulação e apresentava os programas você tinha um programa tinha alguns quadros mas na medida que vai crescendo ao longo do Brasil vai perdendo um pouco a consistência entende? vai perdendo um pouco a unidade ideológica a unidade de propósitos e quando você entra realmente na luta política e começa a produzir quadros a produzir a ter acesso às instituições a ter vereadores deputados aí a coisa também nem sempre tem a mesma unidade anterior ela ganha uma dinâmica própria as pessoas passam a pensar muito nas suas carreiras muito nas suas nos seus acordos políticos próprios e ele não teve a Partido Verde não e o Gabeira caiu vamos catá-lo de novo o papo está excelente não saiam daqui que ele vai voltar vamos lá deixa eu ver se ele entra vamos lá aguardar estou me sentindo a Tereza Cristina aqui aguardando as pessoas entrarem sabe que acabou a bateria dele hein ó a entrada o Gabeira entrou pronto pronto de repente aconteceu uma coisa que apareceu uma mulher dançando na tela é verdade uma mulher dançando na tela eu falei poxa Miguel enlouqueceu é mas vamos lá voltando voltando ao papo é verdade apareceu uma coisa completamente diferente não sei de onde veio essa interferência tudo pode acontecer nesse país mas então é infelizmente o Partido Verde não teve essa essa dimensão mas eu observo que a temática verde continua cada vez mais importante independente do Partido Verde hoje você vê por exemplo aquilo que a gente supunha que seria apenas um movimento de esquerda um movimento de preservação da Amazônia e de defesa de uma nova qualidade de vida enfim todas as coisas que o Partido Verde previa hoje é uma coisa que entrou muito em toda a sociedade agora existia uma dimensão da importância do que vocês estavam dizendo lá atrás vocês sabiam a dimensão da importância que isso tomou vocês tinham essa noção? Olha eu tinha alguma mas eu não posso dizer que às vezes foi muito mais resultado da minha presunção do que da minha inteligência mesmo talvez eu fosse um pouco presunçoso achava que tinha descoberto um caminho que era um caminho de ver o mundo que era mais adequado do que a esquerda e que aquilo era a chave do século XXI mas houve um momento na história que eu trabalhava ainda naquela época os documentos que tinham no mundo que nos orientavam por exemplo o documento do Clube de Roma o Clube de Roma foi um grupo de ex-presidentes de grandes políticos que se reuniu para falar sobre as dificuldades da produção e do consumo no mundo se não houvesse uma revisão dos nossos métodos os recursos naturais são esgotáveis e estávamos caminhando para o esgotamento desses recursos do jeito que se produzia e se consumia então foi um alerta muito importante mas a própria conferência do meio ambiente aqui no Rio em 1992 foi a primeira que trouxe que conseguiu reunir no pós-guerra um grande número de presidentes e de líderes mundiais quer dizer quase todos os líderes mundiais importantes estiveram aqui naquele momento então isso dava uma visão de importância mas nessa época inclusive o Lutzenberger era o ministro do meio ambiente secretário e o Collor presidente houve um momento quer dizer um tema que de repente superou todos os outros e passou a ser a coordenação geral de todas as preocupações um tema não quer dizer que os outros deixassem de existir mas ele passou a ser uma espécie de éter que equilibrava todos os outros uma luz que iluminava todos os outros entende e foi a questão do aquecimento global foi nisso que o Alfredo por exemplo percebeu isso em um determinado momento o Alfredo estava numa conferência no exterior conversando e tinha uma esquimor e a esquimor disse para ele olha lá no Polo Ártico fez 38 graus a temperatura é uma coisa extraordinária eu nunca vi esse calor uma coisa fora do comum vocês tem que tomar cuidado porque e ele era do Rio de Janeiro bom se no Polo Norte é possível chegar a 38 graus você imagina o que pode acontecer né e passou a se interessar por essa questão a se especializar nessa questão e o aquecimento global passou também a se tornar o centro da referência quer dizer o ponto de partida através do qual você via todos os outros problemas o desmatamento da Amazônia em referência ao aquecimento global porque era uma liberação de carbono que não podia acontecer ela tinha que permanecer o carbono tinha que permanecer por isso a Noruega e a Alemanha pagam o Brasil para manter esse carbono só que o Bolsonaro não entendeu e rompeu esse acordo de uma forma estúpida rasgou dinheiro rasgou dinheiro então o aquecimento global passou a ser um ponto de referência nós começamos a ver os eventos extremos grandes chuvas e temporadas e terremotos e ciclones e furacões e tal tudo começou a ser visto dentro desse e sobretudo elevação do nível dos mares então esse tema começou a nortear todo o trabalho tanto que chegou o seu protocolo de que ouro que eu tive a oportunidade de ser o relator aqui na Câmara dos Deputados no Congresso porque foi feito lá o protocolo de que ouro mas precisava da aprovação dos congressos nacionais então eu trabalhei no protocolo de que ouro depois houve uma série que eu jogou acordo de Paris no qual o Cirquiz participou também junto com a diplomacia brasileira contribuindo e e essa e que a gente quase abandonou também agora recentemente quase mimetizando um pouco o Trump o Trump exatamente imitando o Trump então com essa com essa nova situação eu escrevi um artigo agora recentemente mostrando o seguinte começou como uma coisa de esquerda era visto como uma coisa de esquerda tanto que nos chamavam de melancias verdes por fora vermelhos dentro mas aos poucos a própria humanidade começou também a compreender e pensadores conservadores começaram a formular também as suas agendas verdes eu menciono no meu artigo um pensador em inglês muito importante chamado John Gray que faz também a sua agenda verde ele mostra não é necessário que os conservadores assumam a questão verde porque não é absolutamente uma questão da esquerda quer dizer a esquerda supunha que era uma luta anti-imperialista os conservadores americanos achavam que era uma luta de esquerda mas ele disse nós vamos quebrar esse consenso nós vamos mostrar também que é uma luta dos conservadores eles têm a ver com isso ele cita até o Burke que é um grande pensador inglês que diz que o contrato social não era um contrato de indivíduos anônimos mas era um contrato da geração presente com a geração passada visando a geração futura entende então que ele ia trabalhar nessa agenda verde para ele muito influenciado ele lá pela teoria da Gaia né então ele também fez uma agenda verde e mostro nesse artigo recente como a questão em torno da Amazônia não é mais perdeu essa característica de um movimento de esquerda verde ele envolve países como a Alemanha a Noruega a França ele envolve grupos econômicos recentemente um grupo de 29 fundos de pensão lançou uma carta fundos de investimento da Amazônia e dos povos tradicionais da Amazônia ele envolve os grandes grupos econômicos dentro do Brasil que também lançaram um movimento em torno disso e recentemente você viu um manifesto de quase todos os ex-ministros da economia do Brasil ex-presidentes ex-ministros quer dizer ex-presidente porque era o Fernando Henrique ex-ministro da economia na verdade e todos eles também e os empresários de dentro os empresários de fora e há pouco tempo também teve a carta de todos os ex-ministros do meio ambiente a mesma coisa e a opinião pública mundial a juventude tudo isso e agora nós temos estamos diante de uma pandemia onde a presença do Partido Verde é muito importante apesar de eu não participar mais diariamente das lutas do Partido Verde eu fiz uma palestra para eles recentemente sobre o mundo depois da pandemia e qual seria o papel do Partido Verde mostrei a eles que a pandemia além evidentemente ela em primeiro lugar ela vai dar um pouco mais de seriedade às pessoas quando pensarem no aquecimento global elas podem já estão percebendo mais como nós somos potencialmente uma espécie de extinção entende não é e acho também que trouxe uma nova dimensão que o Partido Verde no Brasil subestimou acho eu que é a nossa relação com os animais entende em primeiro lugar essa pressão sobre a China para que ela controle mais esse avanço sobre animais selvagens que eles consomem lá cria o desequilíbrio que eclode nesses vírus exatamente e dentro do ocidente aqui no Brasil também mostrando também que o modo como nós concentramos e abatemos os animais para produzir a proteína animal necessária para a humanidade ele é também muito pouco soldado tanto que não só ele é uma fonte permanente de novas de novos problemas como ele é o lugar onde o covid-19 teve o maior desempenho digamos assim tanto lá nos frigoríficos dos Estados Unidos como no Brasil tanto que a China agora deixou de comprar carne de alguns frigoríficos brasileiros exatamente por isso isso nos leva de novo a pensar se nós estamos concentrando e cuidando dos animais mesmo aqueles que são pro abate de uma forma adequada entende então é uma nova reflexão é que a relação com os animais não era uma coisa muito importante no nosso programa eu acho que a pandemia vai trazer também essa dimensão entende e vai nos mostrar agora como o desmatamento potencialmente pode também nos trazer novas pandemias eu pelo menos trabalhei aqui agora no norte de Minas com a volta da febre amarela então eu pude entrar no mato porque eu sou vacinado contra a febre amarela não tem problema não tem essa dificuldade que eu estou tendo com a covid que eu sou grupo de risco e não sou vacinado não posso mas lá com a febre amarela é possível demonstrar que foi o desmatamento que provocou de novo um novo surto de febre amarela entende que tirou o habitado daqueles mosquitos que saíram e atacaram as pessoas entende fora a questão do abastecimento de água enfim todas as as questões levantadas pelo Carlos Nobre exato e as doenças já as doenças de as doenças de transmissão hídrica isso aí é um tema que eu falei também para eles nesse grupo que apesar da gente ter desenvolvido as lutas pela Amazônia apesar de ter desenvolvido luta nos costumes luta pelas minorias nós esquecemos uma luta essencial no Brasil que foi também muito desprezada por todos que era o esgoto saneamento básico entende felizmente agora conseguimos uma nova lei para tentar equacionar esse problema que é um problema do século XIX que nós não conseguimos resolver no Brasil mas inclusive grandes reformas urbanas do Rio principalmente no começo do século XX foi uma reforma sanitarista e já ali com a questão da varíola então são problemas urbanos não resolvidos nunca e mais ainda as pandemias ressaltam também o atraso nosso as diferenças sociais quer dizer não se pode pensar mais no Brasil sem avançar sobre essas diferenças sociais sobre essas diferenças de oportunidade de situação que fazem com que as pandemias sejam muito mais sofridas pela população quer dizer você vê mesmo na Covid-19 um lugar onde você não tem água potável para lavar as mãos você está muito mais inseguro no lugar onde você vive em habitações miseráveis oito dez pessoas como é que você pode falar em isolamento social ou quarentena né então ficou bastante evidente para nós também é que a questão social que já era presente nas nossas preocupações era muito mais urgente do que se pensava então o mundo que se nós podemos imaginar a partir de agora ou queremos imaginar a partir de agora leva em conta essas circunstâncias quer dizer o Brasil precisa resolver ou precisa se reconhecer como potência ambiental e assumir o papel de potência ambiental não só na sua política interna mas na sua relação com o mundo é preciso trabalhar essas diferenças sociais e é preciso também dar um passo que também não cuidamos muito bem no nosso trabalho que é na questão da educação porque sem educação também quase todos os nossos discursos ficam um pouco no ar entende a educação também tem um papel fundamental se a gente conseguir reunir esses elementos agora num novo programa eu acredito que a gente possa avançar um pouco mais Gabera a gente falou muito dessa pressão de todas as instituições e organismos e grupos internacionais sobre o Brasil em torno da preservação da natureza da floresta e também das culturas tradicionais dos povos tradicionais hoje há pouco tempo foi publicada na Folha uma carta demolidora da Nara Barré coordenadora da COIAB criticando duramente o vice-presidente e o recém recriado Conselho Nacional da Amazônia como é que a gente vai fazer como promover essa mudança no olhar desse governo como promover essa virada de mesa no meio desse apocalipse bíblico que a gente está vivendo nesse país como é que porque essas pressões parecem que não adiantam de nada a gente já está sofrendo elas há algum tempo e parece que nada acontece o ministro é o mesmo o desmatamento aumenta as queimadas aumentam e nada acontece nós estamos em 18 meses desmontando o que a gente está falando aqui que nós levamos 30 anos para construir quer dizer a gente vê o IBAMA o ICMBio o INPE órgãos de enorme prestígio internacional em vez de implosão é possível reverter esse quadro é possível que nesses dois anos e meio alguém consiga enxergar nessa escuridão nessa fumaça negra que nos cerca olha eu vejo essa situação com muito com muita tristeza porque eu não vejo apenas o desmonte desses desses órgãos ambientais eu vejo também o desmonte de um trabalho nosso sobretudo o meu trabalho eu fui o relator na legislação brasileira tem dois momentos que eu acho importante entende um primeiro momento em 85 talvez acho que foi em 85 não foi em 65 se não me engano que foi não foi em 85 que foi a colocação da necessidade do relatório de impacto ambiental entende do estudo de impacto ambiental e de relatório do impacto ambiental isso já transformou um pouco a situação que inclusive era uma uma promessa de campanha do presidente acabar com essa com essa com esse com esse obstáculo né para o para o desenvolvimento e o outro trabalho foi um trabalho que eu tive a oportunidade de completar foi começado com o Flávio Feldman eu completei na Câmara dos Deputados fui relator do SNUC do Sistema Nacional de Unidade de Conservação a intenção nossa era chegar até 5% do território brasileiro preservado entende não foi possível hoje está sendo cada vez mais atacado isso sobre vários aspectos eu acho o seguinte o Cirquis na última conversa que eu tive com ele isso também é uma homenagem a ele ele estava de bicicleta e de máscara eu falei tira essa máscara que eu não estou te entendendo direito ele estava lá então eu falando como é que nós saímos dessa como é que nós podemos dar a volta ele falou olha eu sou muito pessimista porque você como eu conhece o Bolsonaro e o Bolsonaro se identifica emocionalmente com as pessoas que destroem a Amazônia ele se identifica com os garimpeiros ele se identifica com os grilheiros ele pensa entende eu suponho assim que cada garimpeiro que cada grilheiro que entra num canto da Amazônia está na verdade levando a bandeira do Brasil entende é o Brasil ocupando aqueles rincões ainda não ocupados que é um pensamento da ditadura militar quer dizer essa 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 ocupação da Amazônia esse esse lema que eles tinham integrar para não entregar é um lema da ditadura militar que chegou com os grandes projetos grandes transamazônicas etc e tal exatamente isso está dentro da cabeça dele mas de uma forma mais o Bolsonaro é muito mais vulgar do que a ditadura militar quer dizer hoje anteontem eu estava conversando sobre a diplomacia brasileira na ditadura militar era muito mais profissional do que a de agora para você ter uma ideia o secretário de meio ambiente do Médici e depois do Figueiredo era o Paulo Nogueira Batista você compara o Paulo Nogueira Batista com o Ricardo Salles eu não tenho Paulo Nogueira Batista era um grande um grande ecologista como foi o Almirante Guzmão como foram pessoas que deram uma contribuição até o Major Archa que em determinado momento replantou aqui a floresta da Tijuca então o Bolsonaro se identifica eu estava lendo a biografia dele não li a biografia li um trecho do Macluff que não houve um momento que ele queria ser garimpeiro ele tinha uma uma fascinação por esse tipo de atividade que te traz uma riqueza repentina entende então é é muito difícil o que está acontecendo hoje é que o Mourão e o Guedes parcialmente porque o Guedes também reluta muito eles estão tentando criar uma situação em que atenue essa pressão dos estrangeiros sem mudar profundamente a situação eu costumo dizer que às vezes parece com algo que eu a gente dizia no passado os mais novos não conhecem essa expressão isso aí é para o inglês ver era uma forma de enganar e é literalmente para o inglês ver hoje para o dinamarquês ver é para o dinamarquês ver para o noruguês ver e eu acho que vai ser muito difícil você conseguir realmente por exemplo o caminho que eles estão buscando agora é de fazer a legalização fundiária na Amazônia mas fazer a legalização fundiária usando uma lei do Lula ainda de 2005 mas fazer a legalização fundiária sem dar ao INCRA os elementos necessários para fiscalização e para controle sem fazer com que isso cresça eles desmontam o INPE também quer dizer então é muito possível que laranjas e laranja não é uma fruta tão incomum nesse governo é muito que laranjas ocupem esse espaço e os grandes proprietários acabem ocupando o espaço maior da Amazônia portanto eu sou muito cético quanto a isso entende eu acho que não só essa questão eu associo a duas questões hoje que eu considero convergentes uma delas é essa dificuldade de resolver esse problema e outra é a pandemia a nossa imagem internacional em relação à pandemia e vejo que esses dois temas convergem perigosamente na Amazônia e vejo que convergem perigosamente exatamente na sobrevivência dos povos indígenas isso pode levar até o governo a um tribunal internacional entende porque a caracterização de genocídio que foi muito discutida ela só é quando você lê a lei ela fala em destruição de parte parcial ou total de etnias entende então eu vejo isso como um perigo grande e simultaneamente como uma virada de mesa se acontecer no caso do Sudão por exemplo o presidente do Sudão foi denunciado no tribunal internacional e aceita a denúncia contra ele como por ter feito isso com algumas tribos lá com algumas populações em Darfur portanto eu acho que essa pressão internacional e a pressão interna elas têm dois caminhos ou elas mudam radicalmente o governo que eu acho difícil ou elas podem até inviabilizar o governo entende inviabilizar o governo e colocar necessidade de uma nova situação porque hoje você vê por exemplo qual o papel que a esquerda está tendo qual o papel que o PT está tendo nisso quer dizer quem está pressionando realmente o governo são os grandes grupos econômicos e os empresários e os empresários entende quer dizer é exatamente eles querem uma saída para o buraco em que o país está metido entende e eu vejo que se houver uma sabedoria também da oposição uma capacidade de se unir e mais ainda se houver uma uma noção de que o trabalho político tradicional ficou num espaço ficou num tempo meio estranho meio perdido e que hoje grande parte da luta se dá através de outras plataformas de outros instrumentos sobretudo na internet e que o discurso político clássico já não é mais o único que existem outros existem as memes existem os vídeos existem as animações existem as piadas existem entende que esse mundo é um mundo que realmente unido e articulado pode criar uma situação boa para que a oposição e a parte digamos assim dos próprios empresários que se interessem consigam virar mesmo entende e você e como é que você vê essa dificuldade da oposição de se unir num momento que é muito mais drástico e muito mais perigoso do que foi quando havia uma oposição atuante contra o PSDB ou contra o PT quer dizer naquele momento ali houve uma oposição atuante no momento que você sempre falou de uma certa continuidade de governo de Lula Fernando Henrique mas com uma oposição muito violenta de um lado e do outro e hoje num momento desse não existe essa oposição não consegue se organizar inclusive quando existem os movimentos para se juntar para toda a sociedade civil se juntar tem sempre um ou outro que fica de fora Olha como eu te disse esse mundo da política e da oposição é um mundo convencional existe uma oposição que é uma oposição informal nas redes na arte existe uma oposição informal a dificuldade dos partidos de oposição é uma dificuldade que existiu também durante a guerra na Inglaterra quando foi preciso criar uma uma grande frente para resistir aos alemães e o que o Churchill dizia naquela época não é muito diferente do que nós intuímos aqui no Brasil que é preciso de uma união e que se nós ficamos olhando para o passado nós vamos perder o presente e o futuro entende o grande problema da oposição aqui ainda é os ressentimentos do passado entende você olhar para trás como diz o próprio Churchill tinha uma frase que eu achava muito bem os caçadores de hereges você tem caçador de hereges esse não pode ser porque no passado ele fez isso entende esse não pode ser porque nós brigamos naquele momento então essas coisas são imaturas no momento histórico que nós vivemos nós temos que realmente compreender a gravidade da situação a gravidade do atraso que nós somos colocados e a necessidade de superar através de uma união e de um entendimento entende infelizmente essa maturidade não existe entende agora nós temos que trabalhar para que ela exista inclusive nos modificando no sentido de olhar os outros com mais tolerância e ver que num momento histórico você não tem que exigir da pessoa que está ao seu lado ou nenhum tipo de perfeição nem presente nem passado nem no passado você tem que exigir apenas esperar apenas que estamos unidos naquela tarefa que nós temos pela frente entende isso é muito difícil porque os ressentimentos essas coisas essa coisa em política é muito difícil eu me lembro por exemplo depois da luta armada também é muito difícil você não ficar ressentido pelo qual você passou mas também é muito evidente que quanto mais ressentido você fica mais infeliz você fica também mais difícil é você encarar a realidade a dificuldade de perdoar aquela coisa de esquecer perdoar e seguir adiante essa é a maior dificuldade do ser humano em Minas a gente tinha uma algumas expressões que ajudam muito uma delas é a seguinte olha as pessoas a gente não briga as pessoas não brigam quem briga são as ideias você brigou as ideias você vai para adiante continua não tem esse negócio vamos adiante entende mas infelizmente ainda há muito isso Gabeira tem uns dois minutos queria te agradecer muito já me avisaram aqui que essa live vai acabar queria te agradecer muito pelo seu tempo você deve estar cansadíssimo dessa bancada que não te deixa em paz é o tempo todo de segunda a segunda enfim muito obrigado por essa conversa pelo seu histórico pela sua luta você é uma pessoa essencial para esse país e que bom que você está aqui atrás de uma bancada atrás de uma coluna e mostrando com tanta lucidez tudo está acontecendo para todo mundo para o povo brasileiro brigadíssimo obrigado como eu te disse a gente prometiu uma história mas a gente faz apenas alguns comentários não mas isso aqui é bonito é bom essa conversa com o papo durado isso é que é bom tá bom um grande abraço a todos obrigado um beijo para você valeu obrigado obrigado